Boa noite, começando mais uma live. E o assunto de hoje é sobre Dio hormonal, que é o Dio Mirena ou o Diucalina, que são os dois Dios disponíveis no mercado que tem um hormônio. E que hormônio é esse? Eles têm um tipo de progesterona, que o nome é levonogestrel. Então, para explicar melhor o que é isso, existem dois hormônios femininos, que é o estrogênio e a progesterona. Nos anticoncepcionais convencionais, a gente tem esses dois hormônios, que é o estrogênio e a progesterona. Aqui no Dio hormonal, a gente só vai ter a progesterona. Qual que são as vantagens disso? É que para mulheres que têm contraindicação ao uso do estrogênio, como por exemplo, mulheres que já tiveram uma trombose, ou que têm enxaqueca com o uso do anticoncepcional, ou que são hipertensas, a gente pode usar o Dio porque ele só tem a progesterona e não tem essas encontraindicações. Mulheres com varizes, que é uma outra, podem notar piora com o anticoncepcional normal. Com o Dio, como só tem a progesterona, também não vai ter esse problema. Então, essa é uma vantagem. Qual que é a desvantagem? Que o anticoncepcional convencional, ele costuma melhorar a pele. Então, quem tem acne, nota uma melhora da pele depois que começa a tomar o anticoncepcional. Com o Dio, isso não vai acontecer. Por quê? A progesterona não melhora a pele. Inclusive, pode ter algumas pessoas que notam uma piora da pele. Então, essa seria a desvantagem. A vantagem, então, é que tem mais pessoas que podem usar o método. A desvantagem é que não vai melhorar a pele. Como que fica o padrão de sangramento quando coloca o Dio, tá? Então, eu vou mostrar aqui essa tabela. Com o Dio calina, depois do primeiro ano de uso, 59% das mulheres não menstruam com ele. As outras menstruam em menos quantidade do que menstruava antes. Com o Dio Mirena, 65% das mulheres não menstruam depois do primeiro ano de uso. As outras vão menstruar em menos quantidade do que menstruava antes. Então, pra mulheres que têm um fluxo menstrual muito aumentado ou que precisam diminuir esse fluxo menstrual, acaba sendo uma vantagem colocar o Dio. Pra mulheres que não querem menstruar, quando a gente coloca o Dio, não é uma certeza que ela não vai menstruar. Mas existe uma grande chance de ficar sem menstruar depois que coloca o Dio, tá? Eu vi que passou aqui uma pergunta. Deixa eu ver um pouquinho. Aqui a Maria deu oi. Não parei de menstruar, é normal? Então, é isso que eu expliquei. Nos primeiros três meses de uso, é comum haver o spotting, que é o sangramento irregular. Depois dos primeiros três meses de uso, esse sangramento vai ficando mais oligo-amenorréia, que, ou seja, as menstruações vão falhando, a chance de ficar sem menstruar é maior. E isso acontece principalmente depois do primeiro ano. Então, é gradual, tá? Existe relação entre HPV e uso do Dio? Seria uma contraindicação? Então, não tem contraindicação o uso do Dio em mulheres que têm HPV e pode usar, tá? O que a gente recomenda é esse, no caso da pessoa que está fazendo tratamento de alguma lesão pré-câncer, primeiro faz o tratamento para depois colocar o Dio. Se essa lesão está tratada, pode colocar o Dio, não tem problema nenhum. Se a pessoa tem uma pesquisa de HPV positiva, sem nenhuma lesão no colo do útero, na vagina, na vulva, pode colocar o Dio também, tá? Deixa eu... A Cátia está perguntando, diminui a libido? Qualquer método hormonal pode ter uma influência sobre a libido. Porém, o Dio, como a ação dele é feito para ir dentro do útero, a influência dele é muito baixa, tá? Então, a grande maioria das mulheres não vão notar queda da libido, até porque o tipo de progesterona que tem no Dio não é uma progesterona antiandrogênica, que é o tipo de progesterona que é anti-hormônio masculino, né? Anti-tostosterona. Não é o tipo de progesterona do Dio. Então, ele acaba não tendo uma influência muito grande na libido. Tem alguma contra-indicação para mulheres que não teve filhos? Não tem contra-indicação. O Dio pode ser colocado em mulheres que nunca tiveram filhos. Agora eu vou falar um pouquinho da diferença do Mirena para o Kalina. O Kalina, ele é ideal para mulheres que não tiveram filhos com úteros pequenos, que é o caso, por exemplo, das adolescentes, que acabam tendo úteros um pouquinho menor. Mas, tem mulheres que têm um útero tamanho normal, elas podem colocar o Mirena também. Eu vou mostrar uma foto aqui que mostra a diferença de um Dio para outro. Então, aqui, ó. Aqui é eles com o insertor, tá? O que acontece? O tubo de inseração do Kalina, ele é de ali 3,8 milímetros. Enquanto o tubo de inserção do Mirena mede 4,4 milímetros. Então, acaba que a inserção é mais fácil por o tubo ser mais fino, tá? Principalmente quando essa inserção é feita no consultório. Acaba sendo menos dolorosa. E ele tem um tamanho 25% menor o Kalina do que o Mirena. Então, para mulheres que têm útero pequeno, que é o caso das adolescentes, esse tamanho fica mais adequado. Em questão de quantidade de hormônio que tem de um para outro, o Mirena, ele libera em torno de 20 microgramas de levonogestrel por dia. E o Kalina, ele vai ir diminuindo aos poucos. No começo, ele libera 17, depois isso vai caindo para 15, para 8. Então, acaba que a liberação dele de hormônio é um pouco menor. Qual que é o efeito disso, dessa liberação ser menor? Que para a questão de controle de sangramento, o Mirena é melhor, tá? Então, o objetivo da pessoa é ficar sem menstruar, a chance dela ficar sem menstruar é maior do que o Mirena, do que com o Kalina. Para a questão de efeitos colaterais, a gente sabe que tanto o Mirena quanto o Kalina, ele pode ter influência em piorar a pele, tá? Então, o que acontece na prática, o que a gente nota é o seguinte, as que mais notam o efeito é aquelas pessoas que já usavam o anticoncepcional combinado, que é um método que melhora a pele, e daí quando troca, ela nota a falta do benefício que tinha na pele do anticoncepcional. Então, não é que o Dio piorou a pele, é que ela não está mais usando o anticoncepcional e iria piorar de qualquer forma, tá? O efeito que tem sobre a acne é baixo do Dio, mas pode haver. Algumas mulheres podem notar dor na mama, não é comum, mas isso pode acontecer. O Kalina, ele tem um pouquinho menos de hormônio, então, a princípio é para os efeitos colaterais serem um pouco menores. Na prática, o que a gente faz é indicar, mas para pacientes adolescentes ou que têm um útero pequeno, ou que já tiveram alguma questão de expulsar o Mirena, e daí a gente acaba indicando esse Dio um pouquinho menor. Qual o tempo de adaptação após a inserção? Eu não entendi muito bem a pergunta. Se for questão de sangramento, os primeiros três meses podem ter sangramento irregular, e depois desses primeiros três meses vai ficando um padrão mais regular, vai diminuindo bastante o sangramento e uma chance de maior eficácia de menstruar. Quanto a como eles funcionam, o Dio tem um efeito sobre o endométrio, que é a camada interna do útero. Aqui tem uma foto, então, do útero, das trompas e dos ovários, e aqui tem o endométrio, que é essa camada interna. Então, o que o Dio faz? Ele deixa essa camada bem fininha, faz uma supressão desse endométrio, e esse é um dos motivos pelo qual a pessoa fica sem menstruar. Nos primeiros meses de uso do Dio, também ocorre a anovulação, tá? Ali em torno de 80% das mulheres nos primeiros meses têm anovulação, ou seja, não ovulam. O Dio, ele vai atrapalhar os espermatozoides de chegarem até o óvulo. Também vai atrapalhar o transporte do óvulo, que é a célula, o gameta feminino, de chegar pela trompa até o útero. E em caso de ocorrer uma fecundação, ou seja, do espermatozoide conseguir chegar até o óvulo e fecundar, e vai atrapalhar com que esse embrião se fixe ali no endométrio, ocorra uma anidação, tá? Então, daí vem aquela pergunta super comum que é, ai, mas então quer dizer que o Dio, ele é abortivo? Não é abortivo. Por quê? Porque a gente considera como ali que tem uma gestação no momento que ocorreu a anidação, que houve a fixação, senão todas as mulheres que fazem fertilização em vitre não dá certo, a gente ia dizer que elas estavam grávidas e não deu certo. Então, não é assim, começa a gestação quando ocorre ali aquela anidação. Então, por isso que o Dio, ele não é um método abortivo, tá? Deixa eu ver aqui que passou uma pergunta da caixinha. Quem não pode com hormônio, pode colocar esse Dio? Então, depende o que a pessoa não pode com hormônio. As contraindicações para colocar o Dio hormonal é, por exemplo, uma mulher que teve câncer de mama, ela não pode, não pode nenhum tipo de hormônio. Se a pessoa não pode com hormônio, passa mal com o anticoncepcional combinado, ela vai poder colocar o Dio. Se o motivo que ela não pode com hormônio, ah, ela tem uma hipertensão, tem uma pressão alta que não está compensada, que a gente não recomenda usar o anticoncepcional, o de tomar, pode colocar o Dio. Então, depende qual que é, o que está acontecendo, tá? As contraindicações para usar Dio é, útero com malformação, se tiver com algum sangramento sem explicação, que não foi investigado, mulheres que estão com alguma doença sexualmente transmissível, também é uma contraindicação, ou mulheres que estão com câncer no útero, também é outra contraindicação. Vou puxar mais uma pergunta. Tenho muito interesse em colocar, mas tenho 23 anos e não tenho filhos. Então, não tem problema nenhum, pode colocar mesmo em mulheres que não tiveram filhos, tá? E se o útero for muito pequeno, tem a opção de colocar o de eucalina, que ele é um pouquinho menor. Vamos ver aqui. Não tenho filhos, tem alguma contraindicação? Não tem contraindicação. Outra pergunta. O implante tem muitos colaterais? Então, a live de hoje é sobre o Dio. Eu vou responder essa pergunta também. Os efeitos colaterais do implante, eles são... Também pode piorar um pouco a pele, pode dar sangramento irregular. Tem um vídeo que eu tenho no YouTube que fala só sobre o Implanon, que é o implante. Tá bom? Agora, falando um pouco sobre a eficácia do Dio. Eu vou botar essa tabela aqui, que é o do índice de PIR. O que é isso? É uma tabela que compara todos os métodos anticoncepcionais que existem, tá? E daí, aqui tem a divisão dos métodos que são os muito efetivos, ou seja, os que têm menor taxa de falha. Esse índice de PIR, ele avalia qual que é a taxa de falha dos métodos anticoncepcionais por 100 mulheres por ano. Ou seja, pegam 100 mulheres usando o método no período de um ano e quantas engravidaram, tá? E ali, os muito efetivos são os que são os recomendados. E ali do Dio, o que a gente vê? A gente vê a taxa de gravidez foi de 0,2%. é muito baixa. Comparando ali o anticoncepcional, existem até duas tabelas, que é o uso perfeito e o uso na prática. Qual que é a diferença disso? O uso perfeito é o uso como tem que ser. E o uso na prática é o no dia a dia, o habitual, tá? O Dio, como ele é um método que não depende da pessoa ter que tomar, ele tá ali, ele tá funcionando, tanto o uso perfeito quanto o uso habitual é a mesma coisa. Vocês podem ver aqui nessa tabela que com o anticoncepcional não é assim. O uso perfeito tem uma taxa de falha baixa, 0,3%, e o uso na prática, no dia a dia, tem uma taxa de falha maior, de 3%. Porque depende da pessoa ter aquele compromisso de lembrar de tomar, depende de outras medicações que ela toma que podem interagir com o anticoncepcional e diminuir a eficácia. E aqui a gente consegue ver que o Dio, ele é 6,6 vezes mais eficaz do que o anticoncepcional. Tem uma taxa de falha muito mais baixa. Por isso que ele é um dos métodos recomendados que tá ali como muito efetivos, certo? Vou mostrar outra foto aqui. Falando daqui das indicações do uso, tá? Então, as indicações são tanto pra contracepção, então, funciona como anticoncepção, funciona também pra controle de sangramento e funciona também ali que tá proteção do endometro em paciente que tá fazendo reposição estrogênica. O que que é isso? O Dio pode ser utilizado pra mulheres que tão fazendo terapia de reposição hormonal. Então, a terapia de reposição hormonal que se faz pós-menopausa tem como fazer o uso do gel de estrogênio, que é pra melhorar os calorões, os fogachos da menopausa. E pra quando a gente usa o estrogênio, que é o que acaba melhorando os sintomas da menopausa, em mulheres que têm útero, precisa ser utilizado a progesterona. Por que isso? Porque só o estrogênio, ele acaba estimulando o endométrio, que é essa camada aqui interna que eu mostrei do útero. Então, sempre a gente precisa usar a progesterona pra deixar esse endométrio bem fininho. Como o diumireno, o diucalina, eles agem sobre o endométrio, eles têm esse efeito de deixar ele bem fininho e ele pode ser utilizado em associação com o gel de estrogênio pra fazer reposição hormonal sem a mulher ter que ficar usando um comprimido pra reposição. Então, ele é uma grande vantagem. Além disso, ele é uma vantagem pra mulheres que têm pólipos endometriais recorrentes. Pólipo, ele é uma carninha que cresce no endométrio, que é essa camada interna, e precisa se fazer cirurgia pra retirar. 12% das mulheres que têm pólipo têm recorrência, ou seja, o pólipo retorna. E, às vezes, isso pode acontecer consecutivamente, várias vezes. O que existe pra evitar que aconteça essa recorrência é o colocar o dium pra ficar agindo sobre esse endométrio. Porque como ele deixa o endométrio suprimido, ou seja, bem fininho, ele impede que seja, ou pelo menos diminui, que ocorra essas recorrências dos pólipos. Então, tá ali outra indicação dele. Então, falamos da anticoncepção, controle de sangramento irregular. Então, mulheres que têm osmiomas, adenomiose, que são doenças do músculo do útero, que podem causar muito sangramento. Ou no período do climatério, que são os anos que antecedem a menopausa. É muito comum, pelas devidas alterações hormonais, acontecer um fluxo menstrual muito aumentado. Então, o dium pode ser utilizado pra esse controle. Em associação com a terapia de reposição hormonal pra proteger o endométrio. Então, ali vemos várias situações que a gente pode se beneficiar do uso desse dium de hormônio. Deixa eu ver aqui que passou algumas perguntas que eu não tinha respondido. Não ia abrir lipídio. Ação com HPV. Usou Mirena há dois anos e não parei de menstruar. É normal? Então, o que a gente sabe é aquilo que eu mostrei na tabela anterior. Em torno aí de 60, 65% das mulheres não vão menstruar com ele. As outras vão menstruar com uma quantidade menos do que menstruava antes. Ali, 75% vão ter um ciclo ou oligo-menorreico ou amenorreia. Então, se for botar nessa conta também as que menstruam em pequena quantidade, ali um escape, já vai pra 75%. As outras vão ter menstruação. Quando a gente coloca o DIU, a gente não promete que a pessoa vai ficar sem menstruar. A gente promete que o fluxo menstrual vai diminuir. E quando a gente fala da inserção, como que ela é feita? Então, ela pode ser feita tanto no consultório quanto no hospital com sedação. Quando ela é feita no consultório, a gente prefere colocar com a paciente menstruada por dois motivos. Um, que a gente tem certeza que ela não está grávida a outro porque o colo do útero está mais aberto e isso facilita a inserção, aumenta a chance de conseguir colocar no consultório. São situações que atrapalham e que podem até mesmo impedir a colocação no consultório quando a mulher tem uma estenose do colo do útero, ou seja, o colo do útero está muito fechado, que não entra o DIU. Úteros que são retroversofletido, o que é isso? Isso é a posição do útero. A grande maioria das mulheres tem o útero anteroversofletido, que ele é voltado para a bexiga. Quando ele é retroversofletido, ele é viradinho para trás, então ele é voltado para o intestino. Qual que é o problema disso? Que tanto o DIU quanto o esterômetro, que é um instrumento para medir o útero, ele é voltado para cima, tá? Então, por causa disso, pode ser mais difícil a inserção, não significa que não dê para colocar no consultório, às vezes dá para colocar sim, tá? Só que significa que pode ser um pouquinho mais difícil. Ou mulheres que vão utilizar como terapia de reposição hormonal já estão na menopausa que o canal do colo do útero fecha, fica mais fechado, mas estenosado também pode ser mais difícil a inserção. Mulheres que têm cicatriz de cesárea, né? Já tiveram cesárea e têm essa cicatriz no músculo do útero, às vezes pode também ser mais difícil a inserção. Para esses casos e para as mulheres que têm intolerância à dor, a gente recomenda a colocação no hospital com sedação, tá? No hospital não precisa a paciente estar menstruada, ela vai trazer um teste de gravidez para comprovar que não está grávida, porque isso é obrigatório quando a gente coloca de uso, a gente tem que saber se a paciente não está grávida antes, porque impediria a colocação. E daí a gente consegue colocar, se precisar fazer uma dilatação do colo do útero antes da inserção, isso é possível com anestesia. e a gente faz a inserção do DIU. O procedimento em si, ele é o mesmo, tanto no consultório quanto no hospital. O que muda é que para esses casos e pacientes que têm tolerância à dor, não toleram a dor, vai ser feito no hospital. Como que é essa dor do DIU? Como que é o procedimento? Então, o procedimento, primeiro a gente vai colocar o espéculo, aquele aparelho que nem da coleta do Papa Nicolau, fazer uma limpeza do colo do útero, vai pinçar o colo do útero, medir, no momento que pinça e que mede o colo do útero é que a pessoa pode sentir uma cólica. E depois a gente vai fazer a inserção do DIU. Aqui pode sentir outra cólica e corta o fio a mais ou menos dois centímetros do colo do útero para facilitar no momento que for fazer a retirada do DIU. depois de cinco anos que é o tempo que ele dura e tira o aparelho. Riscos do procedimento. Então, tem risco de infecção, por isso que o ideal é que a pessoa tenha feito já uma pesquisa de clamídia, nestéria, doenças sexualmente transmissíveis que podem causar infecção previamente à colocação. Tem um risco de perfuração do útero durante a colocação. Isso é algo muito raro de acontecer. Os estudos mostram de 0% a 1,3% de risco dependendo do estudo. Depende muito da experiência do médico que está colocando. Quanto mais experiência o médico tem para fazer a colocação do DIU menor é o risco. e no caso de perfuração dependendo se esse DIU migrou para dentro do abdômen ou seja passou o útero e foi para dentro do abdômen às vezes precisa fazer uma cirurgia por videoloparoscopia que é aquela cirurgia dos furinhos para retirar o DIU de dentro do abdômen. Isso é muito raro mas é um risco do procedimento. Certo? Outras situações que podem acontecer pode acontecer do DIU ficar baixo tá? A taxa mais ou menos para vocês terem uma noção de complicações de colocação que é isso perfuração ou do DIU ficar baixo de expulsão nos estudos eles colocam uma para cada 300 mulheres que colocam o DIU então é relativamente baixo tá? Deixa eu ver se faltou falar alguma coisa apesar dele ser um método muito prático e que acaba facilitando bastante a vida das mulheres que já tem tantas coisas para fazer não tem mais que ficar se preocupando com usar anticoncepcional se vai engravidar se não vai engravidar ou esquece de tomar anticoncepcional acaba usando pílula do dia seguinte ele ainda tem poucas mulheres no Brasil que usam tem um estudo de 2015 que mostra que menos de 5% das mulheres usam DIU às vezes porque tem até dificuldade de acesso né o DIU ele é um método que ele está coberto no hall DNS então os convênios todos os convênios cobrem ele né às vezes o que acontece é não cobre nesse consultório mas nesses casos eles cobrem por reembolso emitindo nota fiscal ou reembolto então isso já é uma facilidade que todas as pessoas que tem convênio tem direito de colocar o DIU porque o convênio cobre e isso acaba tornando tudo muito mais fácil tá então fica essa mensagem é um método super efetivo tanto efetivo quanto eficaz que é tanto uso perfeito quanto uso na prática ele funciona muito bem as taxas e complicações dele são muito baixas o controle pós colocação como é que é feito é solicitado um ultrassom para avaliar se ele ficou na posição certa estando na posição certa após a gente vai acompanhar uma vez por ano quando faz o exame especular para a coleta do Papa Nicolau visualizou o fio do DIU não precisa ficar fazendo ultrassom de controle a gente vai fazer se caso o fio não estiver visível às vezes pode acontecer do fio subir para dentro do útero ou uma paciente que teve uma cólica forte alguma algo anormal porque não acontece dele ficar deslocando o que a gente faz é isso faz a colocação do DIU e faz um ultrassom para ver se ficou no lugar certo ficou no lugar certo pode ficar tranquila que ele está funcionando tá bom quero agradecer para quem mandou pergunta e se tiverem mais alguma dúvidas é só colocar no comentário nessa live que eu vou respondendo aqui vem uma pergunta na hora da relação sexual não incomoda não incomoda tá esse fio ele é muito fino então não tem problema nenhum na relação sexual se caso a pessoa tiver algum problema que dá para fazer é cortar o fio do DIU bem rente ali dentro do colo do útero que daí não vai ter como nem como sentir na relação mas em geral não tem problema não tem como sentir o que eu vejo é muito assim efeito psicológico às vezes a pessoa vai ter relação com um parceiro o parceiro não sabe que a pessoa tem DIU não sente nada daí depois sabe que tem DIU daí começa a sentir de ele causar alguma coisa o fio na relação atrapalhar a relação isso não acontece tá bom então obrigada pode deixar comentários ali embaixo que eu respondo se tiver mais alguma dúvida tchau 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 tchau